A União Flástica Mano é sem caô Bate no poeta com pau no ventilador Se essa mina fala merda vai ficar sem cabelo Eu vou raspar a cabeça dela sem usar barbeador A União Flástica Câmera privê Do Spunk Chats com teu medo de unir você Mas é do lado da minha casa nessa porca Eu entendo se eles brotar cheio de coquinha Eu como eles e você A União Flástica Vai tomando duro Seu teu fluminense me chupa no peru Se eu tenho maluca pra pagar aqui nessa porra Eu sei que é o trem mala da cunha tá carregando É a União Flástica Nova ordem mundial Enquanto a falta de estudo meu mano pra pau E pra tu dar para com o povo vai ter que fazer a nau E se tiver dois de barriga eu tô pra cagada Pau pau, A União Flástica Bota um cap e gol Tudo é machinado nesse jogo acelera Se tem travé com essa fita porque ninguém me avisou Meu flotante porra, todo se tem mundo me tupou A União Flástica Puta que pariu Tô pra acompanhar, deixa meu pau no fuzil Não vem falar ninguém paga no bolo do Brasil Tô embrasado e desculpa o fruto do grupo Falou que é a União Flástica Tô passando o aço Se tá respirando eu taco ele vai pro rap E se não tiver respirando eu vejo se o corpo tá quente Rima de necrofilia eu não sago pro presidente A União Flástica É a novidade Eu resisto em troço essa merda postagem A minha piroca Eu boto a bola Tô na bunda e a bagagem Tu não pula em travesti Mano isso é muita viadagem A União Flástica Tu tá respirando Gostei de lamberto por mim Tô falando muita merda nesse mix Do rapido Eu tô a rapa Uma floresta Uma floresta Uma floresta Uma floresta Uma floresta Vai ser repissona Tu não sou brava Pra ficar pequeno som A seta boca é um forró A minha piroca é essa floresta A chota dessa mina é verde Eu acho que eu pulei pior A União Flástica É a seleção Botei no punheta Mas eu nem tô com tesão Quarentena tá soltando Uma ponta na minha mão Tô no momento Tô longa Do que se foda Bem irmão A União Flástica Mano eu sou real Uma track inteira Só falando do meu pau Eu sou o melhor do shit trap Nunca vai ter discussão Esses mano Pensei dinheiro Penso na minha diversão A União Flástica Esse é meu momento Piscando meu cu A pica faz o movimento Cê pode ter maravilhado Mesmo teu som sendo sem graça Eu sou o rei Do underground Bato punheta na praça A União Flástica A União Flástica